A tensão pré-menstrual ocorre na mulher em idade reprodutiva por conta de alterações hormonais. E os sintomas, como irritabilidade, cansaço, inchaço, começam geralmente 7 dias antes da menstruação. Por isso, muitos estudos com suplementos para aliviar a TPM são feitos justamente nesse período. A suplementação de uma semana antes da data em que a mulher vai menstruar. E os estudos são variados, porque depende do sintoma que a gente está querendo tratar. Então, se é inchaço, se é dor nos seios, um suplemento que não funciona muito bem é o óleo de prímula. Mas se é ansiedade, a gente pode usar outros suplementos. Se é dor, outros suplementos. Então, para dor, por exemplo, a gente usa muito açafrão, gengibre, canela. E aí, esse uso na forma de suplemento ou mesmo na forma de chás pode começar aí uma semana antes da menstruação e vai ter benefício até uns 3 dias depois da mulher menstruar. Agora, tudo vai depender também do estado nutricional dessa mulher. Então, você imagina, uma mulher que nunca consome alimentos derivados de leite, que tem um baixo consumo de vegetais verdes escuros, ela pode ter deficiência de cálcio. E aí, não adianta a gente começar a suplementar 7 dias antes. E o cálcio, ele alivia muita cólica e irritabilidade. Mas se a mulher está com deficiência, provavelmente ela vai ter que usar o cálcio por um período muito maior. A mesma coisa é o magnésio. Deficiência de magnésio também piora o humor, também causa mais irritabilidade. E o magnésio está presente nos brotos germinados, no grão de bico, nos folhosos verdes escuros, um pouquinho no arroz integral. Mas mesmo esses alimentos podem conter um conteúdo baixo de magnésio se o solo for pobre. Então, muitas mulheres precisam da suplementação de magnésio e começar 7 dias antes, muitas vezes não ajuda. Precisa de um tempo maior. A mesma coisa é quando a inflamação é muito grande. Se a mulher incha muito nas mãos, nos pés, nos seios, ela está com um estado inflamatório muito alto, que a gente precisa cuidar, às vezes, um mês antes, dois meses antes. E aí, como eu falei, a gente pode usar o óleo de prímula, mas também pode usar óleo de linhaça, o ômega 3, para ajudar a combater essa inflamação. Para a sensação de bem-estar, a gente também pode avaliar as vitaminas do complexo B. Lembrando que tudo vai variar de mulher para mulher, cada uma é totalmente única. E, além disso, existem outras questões, além das questões hormonais, que também influenciam no nosso bem-estar e no nosso humor. Então, temos que dormir bem, fazer atividade física, consumir menos alimentos processados, mais alimentos naturais, cuidar do estresse, porque o bem-estar, ele vem num pacote, né? Depende de tudo isso, de todas essas questões. Se tiver dúvida, se precisar de ajuda, marque uma consulta, entre lá no meu site, andreatorres.com.br consultoria.